E aí, galerinha, começando a nossa videoaula aqui sobre eletricidade, né? Hoje a gente vai trabalhar com eletrização, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder colocar algum comentário, se precisar. Beleza, tá aqui a aba de comentário. Precisa de destacar alguma coisa que eu explico para vocês, mas vamos lá. Então, eletrização, eletrizar um corpo significa colocar ou retirar elétrons dele. É tipo você carregar o corpo, né? Como que você faz para carregar o corpo, né? Aí a gente vai mostrar aqui as maneiras que tem aí. As principais maneiras de se eletrizar um corpo são por atrito, por contato e por indução. Aqui vem a eletrização por atrito, né? Aí ele já vem com um exemplo. Atritando-se uma régua de plástico com um pano de seda, verifica-se que a seda ficará eletrizada negativamente. A figura 2.8 apresenta esse exemplo, né? Então, aqui eu tenho a seda, a representação da seda, eu tenho o plástico. Depois de atritar, ele está me falando que a régua, desculpa, ele está me falando que a seda vai ficar eletrizada negativamente e que a régua vai ficar eletrizada positivamente. Ou seja, na seda eu vou ter, aqui é um exemplo hipotético, né? Ele tem, considerou aqui que eu tenho os prótons e os elétrons. Na seda eu vou ficar com mais elétrons, né? Está aqui a representação e na régua eu vou ficar com mais prótons, né? Então, eu estou ocorrendo essa eletrização, né? Então, agora se for um material diferente, aqui ele colocou o ebonite, que é um outro tipo de material com a lã, né? Aí o processo é o contrário. A lã fica carregada positivamente, né? E o ebonite, a régua de ebonite fica carregada negativamente, né? Mais elétrons do que prótons. A eletrização por atrito é local, isto é, os corpos ficam eletrizados só nos pontos de contato. Observe que a quantidade de carga adquiridas pelos corpos é igual em modo que eu falo o seguinte. A mesma carga que tem na lã é a mesma carga do ebonite. Em modo, significa que eu estou desprezando o sinal, né? Lembra do menos um coulomb e mais um coulomb? Aqui eu estou desprezando, por isso que eu falo em módulo. Nesse tipo de eletrização é necessário que os corpos sejam materiais diferentes e isolantes, né? Na eletrização por atrito, eu tenho aqui que os materiais, eles têm que ser diferentes e eles têm que ser isolantes para que esse processo possa ocorrer, né? Aí tem aqui a eletrização por contato. Antes de considerarmos esse tipo de eletrização, façamos uma analogia com a hidráulica, que muitos conceitos são semelhantes, né? Aí aqui, ó, ele, para explicar a eletrização por contato, ele vai fazer uma analogia com a questão hidráulica. O que é a questão hidráulica? É, por exemplo, uma caixa d'água, um cano, um cano, você abre o registro, é mais ou menos esse tipo de analogia que ele vai fazer, né? Então, vamos lá. Consideramos os vasos A e B, então está aqui o vaso A e o vaso B na figura 2.10, que é essa figura aqui, representada aqui 2.10, beleza? E que se comunicam através de um cano. Então, A e B, eles se comunicam através desse cano aqui, né? Na qual existe uma válvula, né? Que é um registro que, inicialmente, ela está fechada. Consideramos que existe um desnível entre os líquidos do vaso A e do vaso B. Então, A, nesse exemplo aqui, tem mais quantidade, nesse caso aqui, de água do que B, né? Essa que é a ideia aqui, beleza? Aberta a válvula, observaremos o seguinte. Quando eu vou, venho cá e abro essa válvula, o que vai acontecer? Haverá um deslocamento do líquido de A para B, por causa do desnível, né? A menos B é diferente de zero. A pressão no fundo do vaso A é maior do que a pressão no fundo do vaso B. Pronto. Isso aqui, aqui tem mais pressão, né? A pressão aqui, ó, ela é maior do que aqui. Então, por isso que eu coloco PA e PB. Então, o que vai acontecer? Haverá um deslocamento de A para B. A corrente do líquido continuará enquanto houver desnível. Então, enquanto tiver o desnível, o que vai acontecer? A água, ela vai ser transferida da esquerda para a direita, do vaso A para o vaso B. No equilíbrio hidráulico, né, níveis iguais, a quantidade de líquido em cada vaso dependerá das suas dimensões, né? Mas o fato é que tende a acontecer o equilíbrio hidráulico, né? E a pressão aqui em A ficar igual à pressão em B, né? É isso que ele está querendo dizer. Aí ele só está falando que no caso da eletricidade, temos uma situação semelhante, onde os recipientes são condutores e o seu conteúdo, carga elétrica. Olha que interessante, ele fazendo essa analogia, né? Se esse corpo aqui está carregado, né? Esse corpo aqui pode estar carregado ou não estar carregado, né? O que vai acontecer? Quando eu conectar eles, os elétrons vão se deslocar, né? Como se fosse a água no vaso A e o vaso B. Então, ele faz essa comparação aí, essa semelhança, né? Bem interessante isso aí. Aí vamos lá. Esse negócio, gente, potencial elétrico é muito importante. Isso aí é a essência da eletricidade, tá? Vamos lá. Para um corpo eletrizado, define-se uma grandeza chamada potencial elétrico. Então, todo corpo, quando ele tem uma carga, quando ele está eletrizado, ele pode estar eletrizado positivamente e negativamente. Igual eu falei com vocês. Por exemplo, ele pode estar com 3 coulombs ou pode estar com menos 2 coulombs, né? O que é coulombs mesmo? Só para relembrar, um coulomb equivale à carga de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Só para ter essa comparação. Então, vamos lá. Para um corpo eletrizado, define-se uma grandeza chamada potencial elétrico. Tipo assim, todo corpo que tem carga, que dá choque, ele tem um potencial. Ele tem uma força ali, ele tem uma energia. O potencial elétrico depende da quantidade de carga que o corpo tem nas suas dimensões e do meio onde está o corpo, podendo ser uma quantidade positiva ou negativa, conforme a gente já falou, de acordo com a carga que tem. O potencial elétrico está relacionado com a capacidade que tem as cargas armazenadas de realizar trabalho, né? O que é que eu faço com aquela energia que está ali naquele corpo carregado? Ela tem uma capacidade de realizar trabalho, de realizar alguma atividade, de ter alguma energia. Na realidade, o conceito potencial está relacionado com a capacidade de realizar alguma coisa. Por exemplo, você é uma pessoa que tem potencial, pois tem a capacidade de aprender através do estudo, da leitura, né? Olha que interessante. No caso do corpo ser esférico, então, ele é na forma esfera, de uma esfera, e ter um raio, então, se ele tem uma esfera, ele tem um raio, né? O seu potencial elétrico é dado por essa equação. Olha a equação. V é o potencial, né? Q vezes... Desculpe, K vezes Q sobre R. Esse K aqui é uma constantezinha, tá? Eu vou explicar o que é esse K. Ele varia do tipo de material. Se a esfera for de ferro, ele é de um jeito, ele é um valor. Se a esfera for de outro tipo de metal, ele é outro valor. Q é a carga, que a gente viu, né? Medida em Coulomb. E R é o raio. O raio é a dimensão dele. Onde Q é a carga que a esfera tem em Coulomb. R é o raio em metros, tá? A unidade medida de tamanho, de distância, que é metros. E K é uma constante que depende do meio no qual se encontra a esfera, tá? Cuja, aí você tem a unidade aqui de carga, que é esse N vezes M ao quadrado sobre C ao quadrado. O que significa Newton, unidade de força, V é o potencial da esfera em volts, tá? Essa aqui, não precisa te preocupar por enquanto, tá? Quando for necessário, eu vou explicar novamente mais detalhes. Essa unidade aqui relacionada ao potencial. Mas o que é importante é que V é o potencial da esfera e é medida em volts. Olha que interessante. Então, aqui, ó, continuando, sejam duas esferas A e B, a primeira é eletrizada negativamente. Então, eu tenho uma carga, por exemplo, menos 2 Coulomb, menos 3 Coulomb. A segunda é neutra, a esfera B, ela tá neutra, ou seja, ela tá em equilíbrio. O número de prótons elétricos são os mesmos. E elas estão ligadas por um fio condutor na qual existe uma chave inicial aberta. Então, aqui, ó, aqui tá um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui um corpo, que é o corpo A, ele tá carregado negativamente. Então, por exemplo, a carga dele é menos 1 Coulomb, menos 2 Coulomb. E eu tenho aqui o corpo B, né? Que ele tem zero de carga, consequentemente, ele tem zero de potencial, né? E esse cara aqui tem um potencial negativo, que é esse VA aqui, né? Então, beleza, aqui tá a representação. O potencial da esfera A é negativo. Então, é, por quê? Porque o VA, se eu julgar na fórmula aqui, ó, menos 2 Coulomb, o resultado, na hora que eu faço o cálculo do potencial, ele vai ser negativo, né? Dando um exemplo de menos 2 Coulomb, né? E o potencial da esfera B é nulo, VB é igual a zero. Por que que ele é nulo? Porque se eu julgar que a carga dele é zero, K vezes zero, zero. Zero dividido pelo raio, zero. Então, o V é potencial. Então, toda vez que a carga for zero, o potencial é zero, né? Então, essa é uma situação interessante. Deixa eu ver o que é mais. Logo, existe uma diferença de potencial entre as esferas. Ué, existe. Gente, esse cara aqui tem um potencial negativo. Esse cara aqui, o potencial é zero. Eles são diferentes? São. Eu não sei qual que é o potencial desse cara, mas eu sei que ele não é zero. Esse cara aqui é zero. Beleza. Então, eles têm potenciais diferentes? Ou seja, o valor de VA é diferente do valor de VB? Sim. Então, a gente fala que existe uma diferença de potencial. Olha que interessante isso aqui. Por quê? VA é menor que zero. Sei lá, menos 1, menos 3 volts, menos 4 volts, menos 5 volts. VB é igual a zero. Então, o potencial é zero. Existe uma diferença? Sim. Por exemplo, se ele tiver menos 3 volts e o VB tiver zero, existe uma diferença aí de 3, né? Está representada aí. Essa diferença de potencial, gente, é que é aquela questão de tensão elétrica. É aquela questão de... Ah, essa tomada aqui é 127 volts. Ah, essa tomada aqui é 220 volts. Isso é a diferença de potencial. Isso é a diferença de potencial. Deixa eu explicar para vocês. Por que a tomada tem dois pinos, ou mais, mas pelo menos dois. Esses dois pinos, ali, um pino, você tem um potencial e o outro pino, você tem um outro potencial. Aí, existe uma diferença de potencial. Olha que interessante. É daí que vem a essência da energia elétrica, da corrente elétrica. Quando existe essa diferença de potencial, o que vai acontecer? Quando eu conectar os dois fios, os elétrons vão deslocar de um lado para o outro. Olha que interessante. Então, aqui, fechada a chave, existirá um deslocamento de elétrons da esfera A para a esfera B, até que os potenciais se igualem. Então, o que vai acontecer na hora que eu fechar a chave aqui? Aqui não tem excesso de elétrons? Tem. Então, os elétrons vão se deslocar para cá. Vai chegar uma hora que a carga de ar, ela vai ser... Não, não necessariamente, né? Não. Ele está colocando aqui a carga, o QB aqui, a nova carga, ele está falando que é diferente. Porque a carga tem a ver ali com o tamanho. Mas o potencial, ele vai ser o mesmo. Isso que é importante. Na hora que os elétrons se deslocarem, vai chegar uma hora que o potencial, ele vai ser o mesmo. Então, a gente chama isso de tensão elétrica, né? Esse potencial de VA é igual a VB, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente, tá? Beleza? Aí, ó, a chave, aí só repetindo o que ele falou, quando a chave está aberta, aí você tem uma diferença de potencial de VB menos VA. Quando a chave é fechada, essa diferença de potencial, ela zera. Aí, aqui ele vem algumas conclusões. Assim como no caso da hidráulica, algumas conclusões podem ser retiradas. Só haverá deslocamento de cargas de um condutor para o outro, ou seja, só haverá corrente elétrica enquanto houver diferença de potencial, né? Porque quando não tiver, ó, se VA é igual a VB, se o potencial é o mesmo, então não vai haver corrente elétrica. Então, esse condutor aqui, ó, não vai passar corrente elétrica. Por quê? Porque o potencial de A é igual ao potencial de B. Voltando aqui, nessa situação, é como se eu estivesse nesse cenário aqui, ó, em que não existe mais desnível do líquido, né, da água aqui nesse exemplo, né? Então, eles têm o mesmo nível. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eles têm o mesmo potencial. Então, os elétrons não vão mais derramar, eles não vão mais se deslocar do potencial de maior potencial para o de menor potencial, né? Esse deslocamento não irá existir, né? Então, no item A aqui, só haverá deslocamento de cargas de um condutor para o outro se, enquanto houver diferença de potencial. A quantidade de carga de cada condutor no equilíbrio eletrostático depende das suas dimensões. É por isso que não necessariamente aqui a carga vai ser igual, porque vai depender da dimensão. Por exemplo, às vezes, esse cara aqui, ó, ele tem, é uma esfera maior e esse cara aqui é uma esfera menor. Eles têm o mesmo potencial, mas a quantidade de carga que eu tenho aqui, por ela ser uma esfera maior, ela é, desculpa, por ela ser uma esfera maior, ela pode ter uma quantidade de carga menor. Ela pode ter uma quantidade de carga diferente, é isso que ele quer dizer. Então, a quantidade de carga de um condutor no equilíbrio só depende das suas dimensões, tá? Cargas negativas se deslocam sempre de potenciais menores para potenciais maiores. Isso é uma outra informação extremamente importante. Cargas negativas, elétrons, no caso, se deslocam sempre de potenciais menores para potenciais potenciais menores maiores, né? No exemplo, o VA é menor do que o VB. Então, os elétrons, eles se deslocaram, aqui está esse exemplo aqui, ó, de quem tem menor potencial, ou seja, no caso aqui, o VA, né, no caso do corpo A para o corpo B. Por quê? Porque ele tem menor potencial. É sempre do menor potencial para quem tem maior potencial, né? Então, cargas negativas, elétrons, se deslocam sempre dos potenciais menores para os potenciais maiores, né? Cargas positivas se deslocam de potenciais maiores para os potenciais menores. No exemplo da figura 2.11, se considerarmos que os portadores de cargas livres são cargas positivas, o mesmo resultado seria obtido com o deslocamento de cargas positivas da esfera B para a esfera A. Isto é, saindo cargas positivas da esfera B, esta começa a ficar em potencial negativo, e chegando a cargas positivas em A, esta começa a ficar com potencial menos negativo. O processo para quando os potenciais se igualam, no caso da eletricidade, isso ocorre num tempo muito curto, é muito rápido, né? Evidentemente, a unidade de diferença de potencial é a mesma da unidade de potencial elétrico, isto é, volt. Então, diferença de potencial é medida em volt. Abaixo, são dados submúltiplos e múltiplos mais usados. Então, você tem um submúltiplo, você tem um milivolt, um microvolt, e você tem os múltiplos, um quilovolt, um megavolt, né? Gente, é isso, tá? Em linhas gerais, é isso. É isso que é a eletricidade, né? A eletricidade, esse cara tem um potencial. Ele tem carga elétrica, se ele tem carga elétrica, ele tem um potencial. Esse cara aqui pode ter ou não pode ter, depende. Nesse caso aqui, não tinha. Então, o que que acontece? Esse cara aqui, ele tem um potencial, e esse potencial, ele é negativo. Então, ele é menor do que desse cara aqui, ó. Por isso que ele colocou, ó. Va é menor que zero, Vb é igual a zero. Então, Va é menor do que Vb. Beleza. Na hora que eu pego a chave e conecto a chave, os elétrons, eles se deslocam daqui pra cá. Então, consequentemente, né? Haverá ali um nivelamento do potencial. Então, Va passa a ser igual a Vb na hora que eu conecto as duas cargas, né? Isso ocorre muito rapidamente, porque os elétrons se deslocam muito rapidamente, né? Às vezes, por exemplo, numa caixa d'água, essa água, ela vai demorar um pouco aqui, esse vaso A, ele vai demorar um pouquinho pra esvaziar e encher o vaso B. No caso de uma esfera com carga, isso acontece instantaneamente. É muito rápido esse processo que os elétrons se deslocam, porque eles se deslocam muito rapidamente, né? Bem diferente de um líquido passando pelo cano, né? Que é muito mais rápido, né? Então, isso aqui é que é interessante, gente. Esse cara tem um potencial menor do que esse cara aqui. Então, existe uma diferença de potencial entre os dois. Na hora que eu conectar os dois, o que vai acontecer? Vai existir uma corrente elétrica. E os elétrons vão deslocar de onde pra onde? Do menor potencial para o maior potencial. Existe esse conceito, né? Olha que interessante isso, né? Massa demais. Então, é isso, assim, em linhas gerais. Aí, vamos pro último tópico aqui. O penúltimo, se eu não me engano. Eletrização por indução. Na eletrização por contato e por atrito, deve existir o contato físico entre os corpos, né? A gente viu aqui, você tem a chave, você tem um corpo carregado, aí você tem a chave, você conecta a chave, aí os elétrons se deslocam. No caso da esfera, no caso do por atrito, você teve que friccionar a lã com o ebonite, ou a seda com a régua, né? Então, você teve ali, ou deve existir o contato físico entre os corpos, havendo uma transferência de carga de um corpo para o outro. Na eletrização por indução, não haverá contato físico entre os corpos, mas os corpos devem ser condutores, como na eletrização por contato, né? Ó, vamos ver esse exemplo aqui. Consideramos a sequência de eventos. Inicialmente, os corpos estão muito afastados um do outro, de forma que não haverá influência mútua entre eles. Então, você tem um corpo A que está carregado, nesse caso, que está carregado negativamente, e você tem um corpo B neutro, só que eles estão muito distantes um do outro, né? Ao aproximarmos os dois corpos, a influência das cargas negativas do corpo A nos elétrons livres do corpo B provocará uma separação de cargas, que a gente chama de polarização no corpo B. Quando eu pego o corpo A e chego próximo do corpo B, a gente tem aquele negócio, né? Os elétrons, eles atraem os prótons. Cargas negativas atraem cargas positivas. O que que vai acontecer nesse caso da indução? Na hora que eu chego próximo sem encostar, né? Aqui, essa parte do corpo B, ela vai ficar carregada positivamente, e a outra parte vai ficar carregada negativamente. Se afastar os corpos, vamos ligar a extremidade negativa de B em terra. Olha que interessante o experimento aqui. A terra pode ser considerada uma esfera condutora de raio infinitamente grande em relação aos objetos que estão na superfície, com o potencial de uma esfera é dado por V igual a Q vezes Q sobre R. O potencial da terra é sempre constante e igual a zero. Então, a gente fala que a terra, o potencial dela é zero. Por quê? Porque, veja só, eu vou, o R, olha aqui, a própria fórmula, vocês têm, às vezes, medo de fórmula, mas não tem que ter. A própria fórmula explica por que que... Ah, eu tenho que aterrar alguma coisa. Por que que o potencial da terra é zero? Porque o raio dela é tão grande que esse número aqui vai ficar tão grande. Qualquer número que eu colocar aqui e dividir por ele vai dar próximo de zero. Então, o potencial da terra é sempre constante e igual a zero. A gente considera zero. Então, é por isso. A ligação à terra, a terra será representada por esse símbolo aqui. Então, através desse símbolo aqui, a gente considera aí o aterramento, né? Beleza? Está aí a representação dele, né? Tirar aqui. Beleza. Aí, então tá. Aí, o que aconteceu no experimento? Olha que interessante. Se eu chegar... Aqui está, desse lado aqui, os elétrons se deslocaram, né? Aqui está positivo e aqui está negativo, né? Se eu aterrar a B, o que que vai acontecer? Os elétrons. E vai existir uma diferença de potencial entre essa parte aqui, né? Entre essa parte e essa parte. Então, o que que vai acontecer? Os elétrons vão se deslocar de B para a terra. Por quê? Porque a terra, ela tem um potencial zero. Aqui tem um potencial negativo. Da mesma forma que aconteceu, a que eu acabei de explicar, isso vai acontecer. E o que que vai acontecer nesse caso? Na hora que se romper, A vai ficar... Continuar carregado negativamente e B passa a o quê? A ficar carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Os elétrons foram para a terra. Olha que interessante, né? Então, ó... Como passa a existir uma diferença de potencial entre o corpo B e a terra, haverá um deslocamento de elétrons do corpo B para a terra. Acabei de falar isso. Esse deslocamento cessa quando o potencial da extremidade ligar à terra igualar ao da terra. Observe que não descem todos os elétrons livres do corpo B, pois as cargas positivas na extremidade mais próxima de A também exercem influência nos elétrons livres de B. Ou seja, tem alguns elétrons aqui que não vão, né? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, observe que não descem todos os elétrons livres do corpo B, pois as cargas positivas na extremidade mais próxima de A também exercem influência nos elétrons livres de B. O que importa é que os elétrons livres descem para a terra, deixando o corpo B com falta de elétrons. Sem afastar os corpos, cortemos a ligação da terra. O condutor B estará com falta de elétrons, portanto, eletrizado positivamente, né? Afastando-se as esferas, desaparecerá a influência de A em B e as cargas de B distribuirão uniformemente pela sua superfície. Observe que o corpo A continuou com a mesma carga inicial. A carga obtida por B foi fornecida pela terra. Aí o corpo A vai ficar negativamente e o corpo B vai ficar carregado positivamente. Isso que é o eletrização por indução. Massa demais, né? Legal demais isso aqui. Então, pessoal, beleza. É isso. Eletroscópios, a gente não vai abordar esse tema, tá? Esse 2.5 aqui. Não precisa se preocupar com ele. O fato de vocês já entenderem essa eletrização por atrito, por contato e por indução já é suficiente para o nosso contexto, tá? Então, com isso, eu encerro a nossa videoaula aqui até a nossa sessão, a nossa sessão aqui de eletrização por indução, né? Que seria 2.4.3. É isso, galerinha. Até a nossa próxima aula.